E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze Tô aqui com a nossa lambretinha monstra, nossa lambretinha que bruta e ela tá completamente já ó Atoladinha filhão, miserável, nossa gente o mar hoje tá na fúria mesmo só que não vai ser na chuva E galera olha a descrição ali dessa corrida, fala que vai ser 21 fucking quilômetros de escorregador de lambretinha Ou seja, eu vou deslizar, vou escorregar com essa lambretinha como se não houvesse amanhã, beleza? Então quem é malandrão, quem gosta de escorregador já, detona aqui embaixo o like e pisamos fundo Porque hoje galera, essa corrida aqui vai ser um absurdo meu, vai ser um absurdo Madre mia, olha só o foguinho ali velho Cê é louco tiozão Galera, eu acho sensacional escorregador com lambretas Tá mais alto do que o monte de chile de Oxi O bagulho tá cachorro filhão Miserável Galera, 21 fucking quilômetros de escorregador É a corrida com escorregador mais gigante que eu já fiz Meu Deus galera Na real eu acho que já tinha feito uma vez de Nossa, nem vi velho eu voando aqui porque eu tava de olhos fechados Então eu já fiz uma vez galera de BMX Eu acho que era BMX galera Era uma plataforma toda vermelha Que eu também fiz um escorregador tipo gigantesco Mas eu acho que esse daqui velho não tem maior do que isso Quem me mandou essa corrida foi o Potter gente Ele faz parte do comando E é um maluco velho Que literalmente é o bichão mesmo hein doido Será que é rápido ou é pra ir? Não rápido meu, é pra ir rápido ou lento? Rapidinho ou lentinho? Pelo que sim, pelo que não Olha só que loucura rapaziada 21 fucking quilômetros de escorregador velho Eu acho sensacional Essas corridas aqui são épicas Nossa velho Calma, olha a linha Nossa velho A minha manobra estava ó Fica neguinho Porque se não for pra me tá Eu nem jogo filhão Que eu te roubo nessa rapaziada Eu acho que eu não posso ir tão rápido Porque se eu for empinando assim bem de quebra a minha lambreta Eu acabo pegando muita velocidade pessoal E as vezes buga Saca? Nossa, atravessando o mapa Literalmente pessoal Eu atravesso o mapa ó A gente começa aqui E eu finalizo É muito gigante galera Essa corrida aqui É gigante e longa Hum, granola Que loucura gente Ó Dá a sensação que a gente já tá em cima do mar Alamo Só que olha pelo mapa A gente não tá ainda No marzinho Alamo Cê é louco tiozão Agora sim pessoal Tô atravessando o mar Alamo Cê é louco filhão Tô pegando Tô perdendo velocidade Então vamos pegar um pouco mais de velocidade Dando aquela empinadinha aqui ó Só de quebra ó Empinando um pouquinho Vocês podem ver que a plataforma É tipo Minima coisa inclinada né gente Tipo é milímetro por milímetro mesmo Só de Só de leve assim Bem inclinado Então não dá a sensação que A gente tá descendo saca Mas na real a gente tá descendo sim rapaziada Olha isso aqui filhão Quando eu acho que eu já vi de tudo no GTA velho Aí vem um escorredor gigante Pera o mano limpão Valeu Potter Nossa Tô embalando muito hein gente Ah não acredito nisso galera Madre minha Não acredito que eu Caguei todo velho Por que Por que velho Não tem caô não galera Na descrição falava alguma coisa Em torno de 7 minutos Aí eu até tava pensando aqui Pô Será que é 7 minutos O tempo recorde Talvez sim Talvez não Viu só galera O problema mesmo É ir rapidão filhão O negócio é só namorauzinha aqui ó Só namorauers Vamos namorauers aqui Que é o sucesso Oba Na boa Mas antes eu mandei demais galera Eu voei E encaixei Certinho Milimetricamente Calculations Oba Só vamos aqui rapaz Eu não vou empinar tanto Porque eu já peguei velocidade Deixa a lambreta me levar Lambreta leva eu Não é mesmo? É verdade Lipão Mais alto do que O Montchiliad Montchiliad Óbvio né O pico mais alto do GTA Sem dúvida alguma Então o bagulho tá alto gente Tá altíssimo mesmo Caralho Show de bola Tô chegando aqui no marzinho Alamo Depois do mar Alamo Eu sempre tenho assim A sensação Que as coisas começam a fluir mais gente Olha aqui ó Ah moleque doido Olha meu personagem aqui ó Só apreciando essa vista Eu cortei galera ó Meu cabelo igual no meu personagem ó Ó Esse aqui é um cortezinho zica filhão Zica do rolê Igual no seu personagem aqui O L bigodinho ó Só olhando a vista Curtindo aquela brisa do mar Né A brisinha do mar lá no fundo Eu vim um pouco mais lento gente Que o bagulho aqui tá doido Será que alguém tá Nossa Nossa velho Nofa 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 Tem uma galera que tá muito 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 perto É perto ali do checkpoint Perta Perta não É perto do checkpoint Perta as ideias filhão Boa galera Chegando aqui aos 5 minutos e meio De serviço E eu não cheguei nem na metade Do escorregador Filhão Esse daqui É o escorregador Mais gigante Do GTA Galera Não existe na fucking galáxia Algo mais supremo Mais gigante Do que isto Oba Eu queria na real voar gente Voar voar Subir subir Já pensou a linha de chegada Ser tipo em algum alvo gente Se for em algum alvo Sujou Sujou Vamos nessa rapaze Já passei aqui o marzinho alamo Pra gente chegar na cidade Velho Vocês vão ver aqui Pô Aí vai fluir Suable Nossa tá abrindo mais gente Essas duas plataformas Que Ficam É Ficam pressionando A lambreta velho Tô achando que elas tão abrindo Um pouquinho mais Oxe As ideias filhão Ó O bagulho é gigante Filhão Gigante Leque Ó Nofa meu Nofa Nofa Oba Nossa gente Chegando aqui Em Los Santos Olha só lá no fundo A plaquinha de Vainyud Cadê a plaquinha de Vainyud Onde que é A plaquinha Ah ela no fundo lá A gente tá Bem certinho Na plaquinha de Vainyud Galera Eu não tô fazendo nada Ó Tô aqui ó De buenas Suave no fluxo Nossa que susto Velho Deu uma Quicadinha só de quebra Assim ó Caraca velho Olha isso Visão panorâmica De Los Santos Ó Aqui vocês podem ver Que são só as mansões Né Vocês já conhecem Tem piscina Em cada casa Ali já começa Chegar o subúrbio É verdade Na real Não tem muita favela No GTA O GTA San Andras Tinha Tinha algumas regiões Assim meio tensas Opa Oba Eu acho que eu estou Avistando alguma coisa O que que eu estou Avistando lá no fundo Avistei A linha de chegada Oba Deixa eu ver galera Se realmente Estou chegando pertinho Oxi Nem um pouco galera Agora sim que eu estou Na metade do serviço Ó Passei um pouquinho Mais da metade Então está Suable Será que vai ser Algum túnel Nossa quebradinha Só de lado Aqui ó Oba Mano Será que a linha de chegada Aquele negócio lá no fundo É um negócio redondo Oh louco bicho Eu estou com medo Gente de levar INC Tá Três Tem quantas pessoas Aqui atrás de mim Tem duas aqui Três Quatro Cinco Seis Ah não Suave no fluxo Eu posso levar INC Mas não hoje galera Já estou suave aqui ó Agora sim que eu estou passando Do Maze Bank Nossa A rapaziada está Está indo rápida Eu não vou ir rápido Gente Vou só dar uma aceleradinha Não velho Eu vou me cagar todo Eu vou errar Ó Nessas quebradinhas aqui É tenso Eu estou pensando Em não acelerar tanto Gente E mais assim Na calma mesmo Para não ter problema Velho Já pensou Errar velho Justamente agora É que eu estou aqui em cima Nossa o maluco caiu Ó Um ultrapassando o outro Ó Vai que é tua Vai que é tua Adeus otário Já passou um Caraca velho Que bizarro Ô louco bicho Estou com medo De levar o INC Estou com medo Literalmente Estou com medo Porque O bagulho está louco Né meu Agora chegou o momento De acelerar gente Ah Tenho 20 segundos Porque aqui é tenso Rapaziada É isso aí mesmo Aqui ó Aqui ó Vai Vai lipão Vai dar sim Aqui não vai dar o que Nossa que tenso Estou tenso Estou tenso Estou tenso Assim ó Vum Raspando o velho Por mim Voado mesmo E foi só eles Terminarem a corrida Que já começou Contar o INC Mas eu estava com medo Gente de acelerar Muito a minha motinha Pequena lambretinha E ó Me ferrar gente Porque no começo Eu comecei embalado Assim ó No fluxo E acabei quase Me ferrando Mas gente Essa corridinha Estava ó Fica neguinho Gostei demais Então espero que vocês Também tenham gostado Eu quase levei o INC Galera Mas Pô Valeu muito a pena Não nubei tanto assim O tenso Que A galera Termina muito jinta Velho A gente também Precisa contar um pouquinho Com a sorte Beleza Então rapaziada Quem gostou desses corredores Que foi um absurdo Eu sei que vocês Gostam bastante Descorregador Então Quem curtiu já Detona aqui embaixo Aquele joinha ó Só de quebra Que é nóis É meu favorito vídeo E Se inscreva aqui embaixo No canal Bora clicar todo mundo Aqui embaixo No botãozinho vermelho E inscreva-se E não perca nenhum vídeo Certo? Um abração do Manolipão Até a próxima E fui!